Voltando Zeus até seus irmãos, liderou mais um ataque aos Titãs, para acabar com aquela guerra de uma vez por todas. A luta era tão intensa, que o céu e a terra se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu ao se precipitar sobre ela. Ao mesmo tempo, os ventos sacudiam-se, tornando nítido o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, as armas do grande Zeus. Mas Zeus, por um instante, sentiu-se mal, e fez-se perceber que era efeito do veneno de Campy. Ao ver Zeus com problemas, Cronos comemorou, pensando que teria finalmente vencido a batalha, mas Metis, que era deusa da saúde e da proteção, levou Zeus até o Monte Olimpo e o curou de seu envenenamento. Quando Cronos soube que Zeus estava a salvo, encheu-se de fúria e ordenou aos Titãs que atacassem o Monte Olimpo. Eis que puseram-se a subir, até que os Hecatoncaros começaram a arremessar pedras enormes aos pés do Olimpo, para evitar que os Titãs chegassem até o topo. Zeus jogou um raio tão poderoso em um dos Titãs, que a terra inteira tremeu, formando enormes ondas, o que deixou o planeta submerso por horas, e fez com que Poseidon ficasse em vantagem na batalha. Com seu tridente, Poseidon colocava os inimigos ao chão com enorme facilidade, e quando se feria, rapidamente usava água para se curar. Os Ciclopes, Hera, Demeter e os Filhos de Pallas lutavam mais ao sul, tentando dominar o Monte Otris e ganhar território. Hades usava suas capacidades furtivas para confundir os inimigos e derrotá-los. Com seu capacete, ele tornava-se invisível e desferir golpes que os Titãs não poderiam nem ao menos imaginar de onde vinha. Os Titãs estavam quase perdendo a guerra, mas Cronos usou sua última arma para lançar contra o Monte Olimpo. Ele foi ao Tártaro e libertou um terrível monstro. Um monstro tão grande e tão assustador que ninguém podia acreditar que era real. Este monstro era Tifão. Tifão era um monstro colossal. Ele era tão grande que sua cabeça tocava os astros celestes e suas mãos iam do oriente ao ocidente. Suas asas abertas podiam tapar o sol, e dos seus ombros saiam 50 cabeças de dragões de cada lado. E seus membros eram como longas caudas de serpente. As mãos desse gigante trabalhavam sem descanso, e os seus pés eram infatigáveis. De cada dragão sobre seus ombros projetava-se uma língua negra, e dos olhos jorravam uma chama brilhante, espantosas de se ver. Essas cabeças de dragão proferiam mil sons inexplicáveis, e por vezes, tão agudos que os próprios deuses não conseguiam ouvi-los. Os sons se confundiam, ora o poderoso mugido de um touro selvagem, ora o rugido de um leão feroz, muitas vezes o ladrar de um cão, ou os clamores penetrantes que ressoavam às altas montanhas. Ao avistarem Tifão escalando a montanha dos deuses, todos eles fugiram para o Egito, restando apenas Zeus. Zeus lançou contra Tifão um poderoso raio, o perseguiu e o feriu com uma foice. O gigantesco filho de Gaia fugiu para o Monte Cássico, nos confins do Egito, onde estravou-o num combate corpo a corpo. Facilmente, Tifão desarmou Zeus, e com uma foice cortou-lhe os tendões dos braços e dos pés, escondeu os tendões do deus numa pele de urso, e o pôs sob a guarda do dragão fêmea Delphine. Mas o deus conseguiu assustar Delphine, e se apossou novamente dos tendões. Este recuperou de imediato suas forças, e escalando o céu recomeçou a luta, lançando contra o inimigo uma chuva de raios. O gigante refugiou-se no Monte Isa, onde as moiras lhe ofereceram frutos efêmeros, prometendo que lhe fariam recuperar as forças, mas na realidade, elas o estavam condenando a uma morte mais próxima. Tifão atingiu o Monte Emon, na Trácia, e agarrando as montanhas, lançava-as contra o deus. Este atirava raios contra o adversário, ferindo-o profundamente. As torrentes de sangue corriam todo o corpo de Tifão, e cobriam o monte. O monstro tentou mais uma fuga, e desta vez se refugiou em Sicília, mas Zeus o encontrou e o esmagou, arremessando sobre ele o Monte Etna. O deus disparou uma última chuva de raios sobre o monstro e o abateu. Após isso, os Hecatonkers foram os que fizeram toda a diferença, e na batalha final, mantiveram os titãs sob uma barragem imensa de centenas de pedras, que juntamente com os poderes de outros deuses, venceram os titãs. Então foi assim que se encerrou uma guerra que durou cerca de 10 anos. Os titãs derrotados foram aprisionados no Tartar. Zeus fez um acordo com os Hecatonkers e os enviou novamente para o Tartar, mas dessa vez para vigiar os prisioneiros. As titãs de Stemis, Minimosini e Metis não participaram da guerra, e Zeus decidiu não aprisioná-las. Os filhos de Japeto tiveram destinos variados. Mianoécio, juntamente com seu pai, foi banido para o Tártaro. Mas Atlas, que liderou os titãs durante a guerra, teve um castigo diferente, e foi condenado a sustentar para sempre o Teto Celeste. Após a vitória, os filhos de Pallas se tornaram a força alada de Zeus, e os filhos de Cronos partilharam entre si os domínios do mundo. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar, e Hades com o submundo. Hestia passou a ser considerada a deusa do lar, Deméter a deusa da agricultura, e era a deusa do casamento. Zeus, o mais poderoso dos deuses, instalou-se no Monte Olimpo, e tornou-se o novo soberano. A CIDADE NO BRASIL